Vou mostrar para vocês aqui os efeitos da chuva em uma bacia hidrográfica quando o solo está exposto, quando o solo está degradado e quando o solo está preservado com a natureza nativa ali no ambiente. Então eu vou mostrar aqui a chuva acontecendo, uma simulação de chuva sobre alguns galões de água e vocês vão ver o resultado da chuva naquele solo. Aqui a gente tem um solo exposto, solo degradado e o solo com a natureza preservada. E vamos simular a chuva aqui sobre ela. O solo causando erosão, carreando sedimento para o rio. Aqui um solo degradado, ele não acumula água, mas a qualidade da água que desce é uma água um pouquinho menos preservada. E sobre esse último aqui é a chuva em um ambiente preservado, com plantas. A água é retida no solo e não carreia sedimentos para o rio. Eu precisei jogar muito mais água para começar a cair água ali. E quando a água desce, ela desce com mais qualidade do que esses outros solos aqui. E a gente pode ver a quantidade de erosão, carreamento de sedimentos para o rio, que representa o rio no caso. Aí é uma ferramenta pedagógica bem interessante para mostrar a importância da gente preservar a natureza. O cerrado, no caso aqui do Distrito Federal, o cerrado nativo, para a produção de água que a gente recebe na nossa torneira.